Kadek, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kadek, olha o gol! Agora pro Lucas, olha o chute do Lucas aí! Silva Gério, pé direito, uma bola, passou pela barreira! Salve, salve galera ligado aqui no canal do Barbu Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar aqui das notícias do São Paulo, tá? Vamos falar de tudo que está envolvendo aí o São Paulo, muitas questões aí a serem comentadas antes de qualquer coisa, eu vou pedir aquilo de sempre deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos o canal do Barbudão, beleza? Eu sei que está todo mundo falando de New Balance, de nova camisa aí que foi lançada logo a 1 e a 2, já de buleira e jaqueta e de treino, de viagem mas eu já falei disso no outro vídeo, se você não viu, eu lancei outro vídeo aqui no canal sim, o Barbudão está mandando mais de um vídeo por dia se você quiser também, você pode acompanhar nossos vídeos dos shorts que são vídeos curtos, mas que lá eu falo de todas as equipes então dá essa moral pra gente, já deixa esse like porque o like ajuda muito e tem muita coisa pra gente falar aqui bomba pra vocês, beleza? Começando falando aqui a respeito do Luciano o nosso Luciano, o nosso camisa 10, teve uma atitude sensacional além dele ter, nas férias dele, se empenhado muito e voltado no mais alto nível tá chamando muita atenção junto com o Luiz Gustavo nos treinamentos ali, né? não sei inclusive se ele não vai ser titular não coloco meu mão no fogo por isso sabe por quê? estamos com um novo treinador quando chega um novo treinador tem os homens de confiança dele ele vai colocar quem ele acha que tem que colocar eu sei que a nossa base é Caleri, Lucas aí possivelmente Ferreirinha que eu não sei porquê tá todo mundo colocando ele titular sempre que ele chegou agora Pablo Maia, Luiz Gustavo também já virou titular pra galera Ferraresi talvez, Arboleda de um lado Igor Vinicius, do outro Wellington mas a grande verdade é que é o técnico que vai esboçar esse time talvez aí ele mude, né? e coloque o Luciano titular mas o que aconteceu foi o seguinte, galera o Luciano, ele deixou claro para a diretoria do São Paulo que ele quer se aposentar aqui depois ele ter negado aí uma proposta da Arábia, né? de ir para a Arábia, ganhar dinheiro, fazer dinheiro o último bom contrato, né? bateu de frente inclusive com os seus empresários o Luciano quer se aposentar aqui o que eu acho uma baita de uma atitude que é um jogador que joga muito é um jogador que entrega demais e faz tempo que eu não vejo um jogador do São Paulo que se tornou ídolo e na mesma passagem ele se aposentar aqui acho da hora demais se ele conseguir fazer isso terá eternamente meu respeito é Luciano não tem jeito vamos à próxima notícia que é a da New Balance, né? de um lado a New Balance estava agradando, né? em todo aquele pré-lançamento no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não ocorreu o lançamento oficial imagens do evento e etc apenas o vazamento que teve dos modelos, né? eu compartilhei modelo de treino, de jogo uniforme 1, uniforme 2 pré-treino, pré-treino pré-jogo uniforme de goleiro e etc e a gente já tem conhecimento de como vão ser esses uniformes mas ainda não teve o evento a New Balance antes fez algo muito da hora que foi aquele negócio de você ir no site tentar baixar a camisa só consegui baixar umas partes porque a camisa é pesada demais achei genial isso achei genial o texto que eles colocaram falando que aqui começa a tua obsessão foi uma sacada genial mas com a camisa de fato lançada foram críticas demais o que a galera esperava criticar que era a camisa 1, né? não teve mais tanta crítica assim eu acho que a galera já começou a se acostumar com as mangas mas a camisa 2 pelo amor de Deus ela teve muita crítica mas esse não é um vídeo pra falar sobre as camisas se você quiser ver a minha opinião detalhada sobre cada um dos modelos que vazou vai no outro vídeo que teve aqui hoje que eu falei lá mas o fato é agradou antes do lançamento e agora que vazou os uniformes a galera tá criticando demais teve gente falando volta Adidas teve gente falando que a New Balance assim como a Adidas é preguiçosa quando se trata de fazer modelos para os times aqui e eu quero saber a tua opinião qual foi a tua sensação vendo isso porque as vezes eu tenho a galera que me segue no Instagram que tem opinião a galera do X tem outra a galera do Teco Teco tem outra e eu quero saber a tua o que é que tu acha? deixa aí nos comentários eu tenho o maior prazer de responder todos os comentários então deixa aí nos comentários que certamente você vai ter o seu comentário respondido beleza? outra notícia que nós tivemos foi a de que Braulio Braulio da Silva Machado será o árbitro da final entre São Paulo e Palmeiras isso deixou quase ninguém alegre parece que quando vai ter um Palmeiras e São Paulo só pode escolher dois árbitros ou você escolhe o Braulio da Silva Machado ou o Anderson Daronvo Anderson Daronvo que teve aí já né ele já assumiu que errou em uma das partidas do ano passado né um gol lá do Calério que tava sendo criticado por não fazer gol decisivo por outro lado o Braulio da Silva Machado é um cara que dá amarelo demais no último jogo que ele apitou nosso assim importante distribuiu os cinco cada um amarelo só no primeiro tempo então assim não sei se são as melhores arbitragens disponíveis para um jogo desse tamanho uma final de Supercopa quero saber se tu gostou o nome do Braulio para apitar esse jogo deixa aí nos comentários beleza porque provavelmente teremos o Luan saindo lembra que eu falei mano Neves negociado e Exo Mendes negociando aí já pra sair é Thales Costa vendido ficava uma pressão para que o Luan se desse bem aí começasse bem a temporada e fosse esse volante de marcação que tanto se espera que ele seja só que aconteceu que até o momento o Luan não correspondeu o Luan não se tem expectativa que ele tem a disposição aí o nível físico de jogar uma partida completa parece que aquela lesão que ele teve raríssima assim que chegou o Rogério sem mano parece que freou a total capacidade do cara e ele nem treinando direto ele consegue recuperar aquela forma física de um tanque que corre a partida inteira o campo todo e tudo indica que por causa disso ele também será negociado e aí eu te pergunto dá pra sobreviver teremos Pablo Maia que se chegar uma proposta absoluta o São Paulo vai ter que vender pra não perder o time Luiz Gustavo né que tá chegando agora ele nem sabe como é que ele vai desempenhar em campo Bobadilha Alisson são quatro nomes certo só que aí tu tem que pensar o seguinte talvez o Michel Araújo seja usado como volante como o Dorival estava tentando treinar ele pra ser enquanto ele estava aqui talvez o Michel Araújo seja utilizado ali como volante mas na minha opinião ainda assim precisa contratar mais um volante de preferência um primeiro volante porque o Luiz Gustavo consegue fazer de segundo volante mas quem é que além do Luiz Gustavo se o Pablo Maia sair vai conseguir fazer de primeiro volante quero saber tua opinião se tu concorda comigo se tu contrataria outro primeiro volante deixa aí nos comentários porque o Lucas ele deu uma opinião que na minha opinião uma opinião que na minha opinião não deveria ter sido dada nesse começo de temporada e eu já estou sendo criticado por isso aqui mas eu venho me explicar o Lucas foi hoje num programa esportivo e disse o que? perguntaram pra ele Lucas como é que tu gosta de jogar Lucas? tu quer jogar onde? onde tu se sente mais à vontade? e o Lucas falou o seguinte eu gosto de jogar pelo meio eu não gosto de jogar na ponta não quero correr tanto assim eu acho que eu rendo melhor jogando pelo meio e aí eu vi alguns comentários de seguidor falando o seguinte ah mas ele pelo meio ele não sabe dar passe discordo o gol que ele mesmo faz foi um passe que ele deu contra o Corinthians um passe que ele deu o Elton Rato pegou jogou de novo nele ele faz o gol como que ele não sabe dar passe? na minha opinião ele sabe dar passe só que ele não é o Ramos Rodrigues na minha opinião deveria ser Ferreira de um lado Lucas do outro e Ramos Rodrigues centralizado só que esse comentário do Lucas ele é problemático pelo seguinte ele faz esse comentário com o Thiago Carpini chegando agora e se tu for pensar o nome da equipe mesmo é o Lucas o Lucas é o mais caro o Lucas é o mais experiente passagem pela Europa vencedor qualidade absurda pra ser um dos melhores ou até o melhor jogador atuando aqui no Brasil o Thiago Carpini é um cara que tá chegando agora ele tem a missão de colocar o Lucas junto com o Rames quando o Lucas fala que ele gosta mais de jogar pelo meio mas ele vai fazer o que o treinador quiser ele está deixando claro que na verdade ele prefere no meio né então o treinador se for jogar no 4-3-3 que é a tática que ele joga o Caleri vai ser centralizado ele vai ter que colocar o Lucas como meio armador ali na frente dos dois volantes e não o Rames ou seja o Lucas botou uma pressão que pode acabar tirando a vaga do Rames quero saber o que é que tu acha disso se tu acha que eu tô viajando ou se tu acha que eu tenho razão deixa aí nos comentários espero que ele esteja errado e o Arboleda mano que bomba galera o Arboleda tinha todo esse negócio né do interesse do Al Nasser eu quando divulguei isso a galera veio falar ó Barbudo mas como é que tu divulga um negócio desse isso é claramente coisa de empresário é empresário querendo valorizar o atleta só que aí mano calma cara calma porque geralmente quando acontece esse tipo de coisa né que o empresário está querendo uma valorização do seu contrato pra ele ganhar mais dinheiro pro atleta ser valorizado isto acontece saindo daqui ou seja vamos supor tá não que isso já tenha acontecido mas vamos supor chega aqui coloca o jornalista tal da Globo ah o Al Nasser ele está interessado já falaram aqui pra mim solta essa notícia aí o repórter solta a notícia pressiona a torcida pressiona e aí Renato com a boleda dando um aumento beleza só que não foi isso que aconteceu a notícia saiu de lá de fora pra cá e aí eu já fiquei meio assim né eu mano não vou tratar isso como uma mentira porque pode ser que seja verdade ontem saiu a notícia da Globo o próprio GE falando também desse interesse confirmando que de fato tem um sentido nisso e hoje o próprio arboleira falou que o futuro dele está nas mãos de Deus ele postou isso né e cara tem uma informação aí que a gente está apurando pra trazer no vídeo de amanhã se já for permitido soltar isso aí que não é nada animadora para o São Paulo tá mas eu quero saber tua opinião tu negociaria o arboleira eu acho que se chegar uma proposta de 20 milhões de reais o São Paulo vai vender porque é um jogador já de 32 anos de idade é um jogador que tem o contrato da interna no final da temporada então eu acho que 20 milhões está bem pago o São Paulo vai se desfazer dele se chegar algo nesse sentido até porque o São Paulo não vai ficar com jogador aí que pode ter um contrato de sei lá 3 anos lá na Europa deixar ele aqui na equipe do São Paulo insatisfeito ao invés dele ir lá para a Arábia e ficar aqui no São Paulo insatisfeito podendo vender ele por esse valor é muito difícil ter alguém disposto a pagar esse valor para um zagueiro da cidade qual a tua opinião deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal compartilha tamo junto muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo